Bem-vindo a Filadélfia Produções. CDs e DVDs, capas, tudo em um lugar só. Você é importante para nós. Digite www.filadelfiaproduções.com.br Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nesta noite? Escolha uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. É isso. Diga para ele, não é hoje. Não, diga mais alto, diga é hoje. É hoje que vamos sondar os céus. Está bem? Sem perca de tempos que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram ela comigo agora. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1º, do versículo 26 a seguir. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1º, do versículo 26 a seguir. Deus está neste lugar. A presença dele é forte nesta noite. Aleluia. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1º, do versículo 26 a seguir. Está escrito assim. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Fecha a Bíblia e coloque na cadeira, por favor. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Glória a Deus. Isso. Eu sei que aqui ninguém mais usa perfume do Avon, então está todo mundo abençoado. Fecha o corredor, atravesse o corredor, atravesse a faixa de Gaza. Isso. Pegue na mão do irmão com carinho e aperta até ele falar Aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, irmãos. Fecha os olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto. Eu te glorifico uma vez mais. Te glorifico por ver a igreja em South River tão viva, tão animada, tão abençoada. Te glorifico pela vida das mulheres que estão aqui no seu projeto. Te glorifico pela vida dos homens que vieram prestigiar o trabalho das irmãs. Te glorifico pela vida dos jovens, adolescentes e crianças que nesta noite saltarão conosco na sua presença. Te glorifico por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, lá longe via internet. Te glorifico por aqueles que vão assistir esta fita em casa. E te exalto porque haverá uma avalanche da sua glória nesta noite. Pai eterno, eu não saí do Brasil para vir aqui rever amigos, embora esteja feliz em revê-los. Eu saí da minha terra, ó Deus, para vir aqui emprestar a Ti os dons que Tu me deste. E eu quero nesta noite ser usado na palavra profética para ser um instrumento da sua vontade, ó Pai. Por isso, antes de começar a pregar, eu faço os dois pedidos que costumeiramente tenho feito. O primeiro é este, ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver uma entidade maligna, onde houver um demônio alojado. Eu dou a estes seres 5 segundos para desaparecerem do estado de Nova Jersey, porque se não desaparecerem, serão queimados pelo poder da sua glória, que vai sacudir este lugar. Senhor, eu ainda te faço um pedido, ó Pai, de cunho espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo, como pregador da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre esta igreja agora. E envia do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero pelo menos oito serafins aqui nesta igreja nesta noite. A palavra serafins, Senhor, significa aqueles que ardem em fogo. Portanto, eu quero oito anjos de fogo aqui nesta igreja. Eu quero dois aqui nesta tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero dois na entrada desta igreja e quatro anjos de fogo na nave da igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. Amém. Deus, tu não precisas da minha ajuda para curar. Tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és onipotente. Então, mostra a sua onipotência nesta noite. Mostra a sua glória e o seu poder e a sua majestade. É o que eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Escolha um nariz bem bonitinho do seu lado e com carinho aponte o dedo no nariz do irmão do seu lado. E diga para ele, escute aqui cidadão, é hoje, é hoje que você verá quão importante tu és para Deus. E só para te dar um exemplo de como tu és importante, vou declarar o meu amor por ti. Eu te amo. E vou até te dar um abraço. Então, dê um abraço no seu irmão glorificando a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Os que podem, vamos aplaudir ao Senhor. Tome o seu atento, glorificando a Jesus. Eu quero escutar o teclado. O Senhor não ouviu o teclado? Isso. Glória a Deus. Deus, é um prazer poder estar aqui nessa igreja de novo, rever o pastor Tênis, essa figura simpática, carismática e abençoada que Deus tem levantado por anjo nesta igreja. A irmã Maria que deve estar por aí, eu não a vi ainda, mas com certeza está trabalhando. Ah, cadê a irmã Maria? Oi! A irmã Maria está aqui e ficou vermelha, pastor. O que é aquilo? É bebê? O bebê está vindo? Parabéns. Como é que é? O bicho? O senhor já fez a ultrassom ou a revelação? Parabéns. É que eu estou procurando uma mulher magrinha, não estou achando. Daqui a irmã Maria, Deus abençoe. Que o fruto do vosso vento seja santo. Amém? Deus abençoe as mulheres que estão envolvidas nesse trabalho, as diretoras que aqui estão. E a todos os amigos que aqui fiz no decorrer desses dois anos que tenham conhecido essa igreja. Conhecer essa igreja foi um presente de Deus para a minha vida. Vocês foram socorro, bem presente na hora de algumas angústias na minha vida. E sempre que o pastor tem missão, dá um grito, eu dou um jeito de vir. Eu tinha vários trabalhos no Brasil, a minha agenda no Brasil é muito puxada, mas uma palavra dele não é um pedido, é uma ordem. E quem é obediante, que obedeça, né pastor? Por isso, eu rendo ao senhor aqui meu tributo de agradecimento. Amém, queridos? Cultuar aqui também não é fácil, tem que ter um preparo físico violento. O culto começa às 5 da manhã, vai até às 5 da manhã do outro dia. Quando o pregador pega o microfone, o povo já está suado, as pernas estão bambiando assim. Tem gente querendo dormir, mas não vão dormir hoje. Eu profetizo que daqui a pouco a nuvem da glória de Deus vai começar a trovejar aqui em cima de nós. Mas bem, eu estava aqui no decorrer do culto, analisando, observando, vendo a alegria e a euforia de alguns, vendo a tristeza e possivelmente a depressão de outros, vendo que alguns têm tanta intimidade com Deus que o pastor fala aleluia e ele responde com língua estranha de lá. E alguns estão tão fora daquilo que Deus tem para eles que o pastor fala em línguas e ele nem sabe o que está acontecendo. Para esses dois grupos que estão aqui nessa noite, eu tenho uma palavra. Há um Deus do céu interessado na sua vida. Há um Deus do céu com um projeto para você. Você que é caliente, você que é do reteté, se segura, porque hoje você vai sair daqui voando. E você que não é, se segura também, porque o fogo vai se alastrar. Eu profetizo que vai pegar fogo nesse lugar. Deixa eu perguntar, tem fogo aí, irmão? Então responda jogando a mão para cima e dando um belo glória a Deus. Aleluia. O texto que o Senhor me deu para a nossa meditação nesta noite é um texto lindo, é um texto poderoso, um texto de uma carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios disse que o Senhor lhe deu uma revelação. E a revelação era esta, Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Isto aqui, a princípio, é um conselho de Paulo para nós, nas entrelinhas deste versículo, que ele está dizendo, se alguém quer ser alguma coisa para Deus, é melhor que não seja na aparência. É melhor que seja na essência. Porque aquele que entrou aqui hoje com o espírito de girafa, não sei o que vai fazer. Porque eu só trouxe comida para a ovelha nesta noite. Aleluia. Aquele que entrou aqui com o espírito de pavão, se eu fosse você, já ia arrancando as penas coloridas. Se eu fosse você, eu me humilhava debaixo da potente mão de Deus, porque senão não verá a glória do Senhor, Jeová. Não vim aqui para ovacionar aqueles que são heróis do Senhor. Mas esta noite o Senhor me deu um tema bonito. O Senhor quer que eu pregue aqui sobre os ilustres desconhecidos. Diga comigo, ilustres desconhecidos. Olha para o irmão do sábio, conhece alguém que é um ilustre, porém desconhecido? A Bíblia Sagrada é cheia de heróis. Heróis com nomes. Poderia aqui passar quatro, cinco, seis noites sem parar falando sobre os heróis de Deus. Heróis homens, como Sansão, Gideão, Jefter, Caleb, Josué, Moisés, Abraão, Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros. Poderia falar sobre as heroínas da Bíblia, que é num número um pouco reduzido, mas não deixe de permearem as páginas da Bíblia, como no caso de Esther, no caso de Ruth, Maria, Marta, de Priscila, de Lloyd e Dorcas e tantas outras mulheres conhecidas da Bíblia. Essas são as bênçãos. Poderia também citar os vilões da Bíblia, que também são conhecidos. São anti-heróis. Não são protagonistas, são antagonistas, no caso dos homens, como Judas, como Amã, de homens truculentos. Homens que eu gostaria de não citar os nomes que Paulo um dia escrevendo a Timóteo disse Eu tive que pegar a alma de dois deles e entregar na mão de Satanás, porque os bichos eram infelizes. Gente feia. Gente que não podia trazer alegria. Também poderia citar aqui exemplos de antagonistas femininas da Bíblia. Nós temos na Bíblia Sagrada uma Jezabel, temos uma Dalila, temos mulheres horrendas que fizeram com que o coração dos homens se curvassem diante de outros deuses. E isto não é para a nossa meditação nesta noite. Embora sejam pessoas conhecidas, são elas heróis de uns, são heróis de outros. Eu quero nesta noite me ater aqui àqueles que a Bíblia cita de relance apenas a vida deles, mas que deixaram um legado de história para todos nós. Quero pregar aqui para aquelas mulheres e aqueles homens que estão dentro da igreja e que não aparecem como aparece em nós os demais. Que não podem ter uma oportunidade de subirem numa tribuna como essa, que não tem o seu nome estampado na página do panfleto feito da festa. Gente que não é diácono, que não é presbítero, que não é obreira, que não é missionário, mas que quando dobra o seu joelho no recôndito da sua câmara em casa, os céus ficam de pé para ouvir as suas orações. Pessoas que não têm o nome diante dos homens, mas têm o seu nome alojado no livro da vida do céu. Gente que não tem dom de pregar, gente que não tem dom de cantar, gente que não tem o dom de se expressar diante de uma plateia, mas que quando fecha os seus olhos e se liga em Deus, parece que liga numa tomada 220 de força. Toca o coração daquele que fez o universo, e a sua palavra no céu é uma palavra de ordem. Se você conhece ou acredita que existam pessoas assim dentro da igreja, erga a mão para cima e glorifique a Deus pela vida delas. Eu poderia citar aqui uma ilustre desconhecida da Bíblia, é tão desconhecida que a Bíblia nem diz o nome dela. Às vezes eu fico pensando nos escritores da Bíblia, e por que é que para alguns eles davam nome e sobrenome, deixavam a genealogia escrita, e para outros eles nem sequer tinham intenção de conhecê-las. É o caso de uma jovem menina que havia sido presa em Israel e levada para a terra da Síria. Num dos grandes compartimentos de leva de escravos, foi ela levada para o reino da Síria numa das grandes batalhas que fez Israel perder. Estando ela no reinado da Síria, ainda criança, foi criada logo ali perto do palácio de um grande homem, que não era um líder religioso, mas era um grande líder de batalha, era um general de guerra. Seu nome era Naamã. Naamã era um homem que dentro da sua casa e fora dela ele tinha duas imagens totalmente diferentes. Dentro da sua casa ele era um leproso e fora da sua casa era um grande general. E aqui eu fico perguntando, o que adianta ser general lá fora se não pode ser um general dentro do seu próprio lar? No que adianta o marido ser um grande homem para as pessoas que estão lá fora e dentro de casa não ser o príncipe da sua princesa, não ser o rei da sua rainha, não ser o herói dos seus filhos? Assim, quando eu olho para Naamã eu encontro uma situação bem parecida com a que algumas irmãs vivem aqui dentro. Lá fora era um grande general e dentro de casa era um leproso. Leproso era o tipo de cidadão que tudo que tocava nada ia para frente. Então eu quero aqui deixar uma palavra para aqueles homens que estando em casa são leprosos. Você precisa dar ouvido a voz de uma ilustre desconhecida nessa noite para que a sua vida seja mudada. A mulher está tomando o chá das cinco, o chá das seis, o chá das sete com a amiga e ela está comentando aquelas fofocas abençoadas, aquela amiga do coração para que a mulher abre o seu coração. Ela está dizendo, meu marido, ele é um herói lá fora, mas aqui dentro é uma tribulação. Não posso dormir com ele, não posso me banhar com ele, não posso me alegrar com ele, não posso desfrutar as bênçãos de um casamento com ele porque ele é um leproso. Do canto esquerdo ou direito da mesma sala, enquanto as mulheres estão tomando o seu chá naqueles pulis de porcelana, aquelas xícaras bem enfeitadas, tem uma menina com uma escova na mão, de joelho no chão, esfregando o chão daquela sala, esfregando o chão daquela cozinha, o chão daquela varanda, eu não sei onde era, eu sei que ela estava ali aprisionada no corpo, mas nunca puderam aprisionar a alma dela. Aprisionaram ela, amarraram ela as coisas naturais da vida, mas se esqueceram que as coisas espirituais são completamente paralelas e adversas das coisas naturais da vida. Aqui com essa menina eu aprendo uma coisa muito importante, não importa onde você esteja, não importa qual é o seu tipo de trabalho, não importa o que as pessoas pensam de ti, a vida espiritual é um legado miraculoso, a parte espiritual não pode ser tocada por homens, não pode ser tocada pelo diabo, os homens podem afligir a sua alma, Satanás pode afligir o seu corpo, mas o seu espírito está revestido da autoridade divina. Ela estava esfregando o chão, veja só, ela era escrava, estava longe dos pais, estava longe de todo mundo, havia sido levada para aquele lugar, possivelmente dormia num quartinho pequenino com outras empregadas, comia apenas o que restava na mesa do seu patrão, mas a alma dela conhecia um outro tipo de alimento que os homens não podem roubar, que é a louvor, que é a adoração, que é a fé, que é a crença em Deus. Ela possivelmente todos os dias antes de dormir orava ao Senhor e dizia, Deus, um dia não sei quando o Senhor trará a minha alma de volta para a minha terra, aliás, se o Senhor me trouxe para dentro deste lugar, se o Senhor me trouxe para dentro deste palácio para ser escrava, é porque eu estou dentro do seu projeto. O projeto de Deus não pode ser questionado, o projeto de Deus na sua vida não pode ser indagado. Eu sei que alguns foram chamados para ser chefe de mil, outros foram chamados para ficarem lá na ribanceira, na retaguarda, e isso não quer dizer que aquele que tem chefe de mil tem um projeto de Deus na vida dele em andamento, e o que está lá atrás não tem. Eu aprendi que quando Deus levanta um homem na sua casa, uma mulher, não importa o que é que ele vai fazer, importa que cada um está seguindo um projeto de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que a função que o Senhor lhe deu hoje aqui neste lugar, a você que foi consagrada obreira, a você que foi consagrada obreira junto ao lado do seu esposo, que o projeto seja lindo, mas eu penso que alguns esperavam também a consagração, e os homens ainda não enxergaram a fagulha da sua chamada, os homens ainda possivelmente não entenderam que você também é um escolhido do Senhor, eu quero lhe dizer, não desanime, não fique triste, não fique com o rosto parecendo sapo cururu, não fique entristecido, não se jogue debaixo da cadeira, não pense em desviar, no fim do culto não vá pedir a carta de mudança para ir para outra igreja, porque Deus tem o controle da sua vida na mão dele. O tempo não é este para você, mas vai chegar, mas o projeto está em andamento. Eu quero que você seja a bênção onde você está. Ninguém é consagrado para ser, só é consagrado quem já é. Se você acredita nisso, levante a mão para cima e dá glória ao Senhor. Mais baixinho um pouquinho agora. Lá está a menina, esfregando o chão e ela escuta alguém dizer assim, ó, não há mais solução para o meu marido leproso. Ela, debaixo da mesa, esfregando o chão, levanta, ei, minha senhora, desculpe a minha intromissão, eu sei que eu sou apenas uma empregada, uma escrava, não teria que pedir a oportunidade para falar, mas a senhora disse uma coisa e eu tenho uma outra coisa para dizer. Eu sei que há esperança para o seu marido, mas não aqui nessa terra, porque aqui nessa terra só tem gente vidente, só tem feiticeiro, só tem gente que não teme a Deus. Mas lá na minha terra, de onde eu vim, tem um homem de Deus. E quando ele abre a boca para falar, os céus abrem as portas para cumprirem tudo aquilo que ele fala, a mulher olha para ela, mas menina, você está presa aqui. Ela diz, eu estou presa no corpo. A minha alma continua vendo os milagres de Deus em andamento. Aleluia. Eu gostaria de deixar aqui para esta moça, nessa noite, um aplauso dessa igreja. Vamos aplaudir a Deus pela vida. Eu não sei o nome dela. Também não sei qual era a cor dos cabelos dela. Também não sei qual era a cor dos olhos dela. Mas quando chegarmos no céu, eu quero que você olhe. Não sei se vai dar para ver o joelho, mas se você ouve o joelho de uma menina, todo encarocado, cheio de calos, possivelmente vai ser ela, que ficava de joelho, não orando apenas, mas esfregando o chão da sala daquela mulher. E o que eu acho mais lindo, é que a mulher deu ouvido a ela. E a mulher, ouvindo esta ilustre desconhecida, falou ao seu marido, que foi até o reino de Israel buscar a cura. E todos nós conhecemos a história, que depois de sete mergulhos dentro das águas de Rio Jordão, o marido leproso volta curado para a sua casa. Eu quero dizer a você que ainda que ninguém reconheça o seu nome, há um Deus lá em cima que tem um projeto na sua vida e vai te usar, queira Satanás ou não. Eu quero falar de uma outra ilustre desconhecida da Bíblia. Ela era uma mulher, que a Bíblia não cita o nome dela também, a Bíblia fala do nome do marido dela. Talvez o marido dela era alguém muito importante. O nome dele era Manoá. E era um homem tão importante que a Bíblia cita o nome dele. Mas quanto a ela, a Bíblia só cita o seu defeito. Ela era uma mulher estéreo. Esterilidade no Velho Testamento era uma maldição. O valor de uma mulher se equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se a mulher gerasse filhos, ela tinha um valor na sociedade. Se ela não gerasse filhos, ela era maldita. Se ela gerasse filhas mulheres, ela era maldita duas vezes. Se gerasse filho homem, ela seria aplaudida pelo seu marido. Agora imagine você casar, esperar dar sequência na família do seu marido, esperar que a geração que venha depois de você vai honrar o nome do seu esposo, deixar um legado na terra, uma sementinha da sua família. E de repente você descobre que não pode ter filho de maneira alguma. A Bíblia não comenta os detalhes da vida dela, mas eu tenho certeza que todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, ela orava a Deus. Porque ela sabia aquilo que poucos crentes nesta atualidade sabem. Que quando lhe faltam condições para resolver as coisas aqui na cabeça, quando lhe faltam condições para resolver as coisas aqui no braço, o crente tem que ir para o joelho mesmo, porque não tem outra escapatória. Um dia lá no Brasil eu aprendi com uma irmãzinha do ciclo de oração, quando eu tenho um problema, ela me disse, eu vou para a delegacia da queixa. Eu falei, mas irmão, vai para a delegacia, mas vai levar as coisas da igreja para o delegado resolver. Ela disse, não, pastor, a minha delegacia é outra. Eu entro dentro do ciclo de oração, dobro o meu joelho e dou queixa para aquele que está lá em cima no céu. E quando eu falo com ele, ele responde a minha oração. Eu quero que nessa noite você comece a dar queixa, meu irmão. Sabe por que os seus milagres não acontecem? Porque você se acostumou em ser estéreo. Poderíamos levar este lado de esterilidade aqui ao ápice de todo o conhecimento. Não é estéreo apenas aquele que não pode gerar filhos, é estéreo aquele que não pode gerar sonhos. Quando uma mulher pensa, está gerando seu filho, ela está sonhando. Ela está acreditando que dela virá alguém que poderá vir a ser o presidente dos Estados Unidos da América, o presidente do Brasil, alguém que vai fazer a diferença. Então, quando a mulher está grávida, ela está grávida de sonhos. Eu quero dizer àqueles que estão estéreis nesta noite aqui. Porque não podem mais sonhar, não podem mais acreditar nas promessas. Há um Deus no céu que pode pegar a sua esterilidade e transformar ela em fertilidade nesta noite. Eu profetizo, pastor Tênis, de uma maneira não irresponsável, mas pela fé. Que os crentes nesta noite sairão daqui grávidos igual a irmã Maria. Eu sei que você vai olhar para a sua barriga e a barriga não vai crescer, mas a sua vida espiritual vai começar a gerar coisas que há muito tempo não eram geradas. Eu quero que os homens se esqueçam que são homens nesta noite e se preparem para ficar grávidos. Porque daqui algumas semanas você verá o seu sonho vir à tona. Você verá que o Deus que tu serve vai te visitar. Quem acredita nisso, dê uma glória a Deus aí. Vamos ver se você pode crer mesmo. Levante a mão direita. Pegue no ombro do seu irmão, pegue no ombro dele. Diga assim para ele. Não ria de mim. Que eu estou grávido. Não diga que estou grávido, mas diga com vontade. Diga, eu não sou mais estéreo. Porque os meus sonhos vão começar a acontecer. Meu Deus, parece que eu tomei uma rajada de glória. Meu corpo ficou arrepiado. Essa palavra profética. Recebe aí em nome de Jesus Cristo agora. O poder para gerar sonhos. Aleluia. Quando eu olho para essa mulher esposa de Manoá, ela também. O marido era ilustre. Ela deu a luz a um filho ilustre. Chamava-se Sansão. Mas ela continuou sendo estéreo. Ou melhor, continuou sem nome na Bíblia Sagrada. Logo que o anjo de Deus aparece a ela, ele faz a ela algumas insinuações. Diz assim, olha. Eu sei que o seu mal é a esterilidade. E Deus precisa do seu útero para trazer o avivamento a Israel. O Senhor precisa dos seus sonhos para trazer de volta a Israel a vida que eles avivaram. E o Senhor diz a ela através de um anjo. Você vai ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que renunciar algumas coisas da vida para que este sonho seja uma realidade. E o anjo diz a ela. Você não vai poder beber bebida forte. Também não vai poder comer comida imunda. E ela humildemente aceita tudo aquilo. Agora eu olho para essa mulher e tenho que aplaudir a Deus pela vida dela. Porque uma mulher que ouve a voz de Deus e enuncia alguns prazeres da vida para emprestar a Deus o seu corpo. Para emprestar a Deus o seu útero. Para gerar um avivamento para uma nação. Um avivamento para uma sociedade. Essa mulher tem que ter lá no céu um lugarzinho especial para ela. Assim como aconteceu na vida desta mulher. Acontecerá na vida de algumas pessoas aqui. Se prepare porque você não vai gerar apenas coisas naturais para a sua vida. Quando eu disse que você ficaria grávido nesta noite. Eu não disse apenas de coisas materiais. Como disse o pastor Poyang Chu no livro A Quarta Dimensão. Que ele havia ficado grávido de uma cadeira, de uma mesa, de uma bicicleta. Não. Quando eu falo de gravidez espiritual. Eu digo que alguns de vocês estarão a partir de hoje gerando dentro de si um avivamento. Que quando vier a existência vai impactar não apenas esta cidade. Não apenas este estado. Não apenas este país. Mas vai impactar o planeta terra. Eu profetizo em nome de Jesus que alguns jovens que aqui estão. Algumas mulheres que até ontem foram negligenciadas pelos seus próprios maridos. Pela sua própria igreja. Gente que ninguém dava nada por eles. Depois desta noite receberá do céu um envolvimento com o Espírito Santo tão grande. Que a partir do próximo culto você vai olhar para o irmão e não vai conhecer mais ele. Aliás. Algumas pessoas quando chegarem em casa nesta noite e olharem no espelho não vão nem se conhecer mais. Porque o corpo estará alterado. Porque quando abrirem a boca para falar. Vai explodir em avivamento pelos quadrantes desta terra. Quem concorda com isso levante a mão. Dê glória a Deus. Aleluia. O que o mundo precisa nesta hora final. Não são de grandes e megas igrejas. O mundo está cheio de igrejas gigantes. Que digo meu Brasil. O Brasil que você quase teve um ataque cardíaco aqui. Quando o rapaz tocava. Ali o saxofone cantando o índio nacional. Eu vi gente suspirar. Vi olhos lacrimejarem. Vi gente chorar de saudade. E deixa eu lhe dizer um porquê que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe esta terra. Para você passar por um estágio. Você está aqui dentro de um seminário com Deus. O Senhor te colocou longe daquela terra. Por um momento. Para lhe encher. Para lhe alicerçar. Para lhe dar conhecimentos notórios. Notórios que lá você não teria. Porque a igreja brasileira que lá está. Precisa de um despertamento também. Eu que o digo. Eu prego todos os dias. Cheguei aqui. O irmão disse. Pastor como é que o senhor aguenta? Eu vi sua agenda na internet. Eu prego todos os dias no Brasil. Tem semanas que eu prego em oito estados. Em cinco dias. De manhã. De uma noite. De outro. Por causa da carência. Por causa da fome espiritual. E sabe o que me dói? É chegar naqueles grandes templos. Lugares para quatro ou cinco mil pessoas sentadas. Uma igreja cheia de estrutura. Uma igreja cheia de músicos. Uma igreja cheia de pessoas importantes. De anéis de formatura no dedo. Mas uma igreja vazia da essência que eu vi aqui nesse lugar. Uma igreja vazia de Deus. Vazia de fogo. Vazia de adoração. Vazia de glória. É por isso que você não deve simplesmente ignorar um culto como esse. Eu sei que alguns falam assim. Por que esse culto vai até tantas horas? Deixa eu não dizer. Se eu fosse você. Eu adoraria e agradeceria a Deus por isso. Porque a sua alma está sendo enchida. Vai chegar o momento. Escute. Estou profetizando agora. Redagá surica manda arabagai. Feche seus olhos. Chegará o momento na sua vida. E não vai demorar muito. Em que você terá que sair deste país. Ou por bem ou por mal. No seu pensamento. Você não vai compreender ainda. Mas quando chegar o momento. Você vai se lembrar dessa profecia. E quando chegar os rincões do meu Brasil. Ou em rincões de outros países desse mundo. Quando você se vê adiante de igrejas frias. Truculentas. De lugares que são mais parecidos com os cemitérios. Você vai se lembrar de cultos como esse. E é um culto como esse dessa noite. Que vai ficar impregnado na sua alma. E te dará vida para prosseguir. Você vai ter poder para repartir com as pessoas. E por onde você passar será um líder. Eu profetizo que alguns dos que aqui estão. Vão plantar igrejas aqui, ali e acolá. E o avivamento de Deus virá sobre o planeta Terra. Salt River não é apenas uma comunidade evangélica. Salt River é esperança de Deus para muitos países do mundo. Quem concorda com isso? Levante a mão para o céu e glorifique. Pastor, mas isso é para quem é consagrado. Isso é para quem tem um nome antes do nome. Não, isso é para aqueles que são heróis. E que ainda que não são conhecidos pelos homens. São conhecidos pelo Senhor da Seara. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa dos seus talentos. O Senhor precisa da sua alma. O Senhor precisa dos seus sentimentos. O Senhor precisa da sua maneira de ser. Pastor, mas eu sou arrogante. Eu sou cri-cri. Eu sou chato de galocha. Não interessa. O Senhor sabia disso antes de você nascer. O Senhor te trouxe aqui porque ele tem um projeto na sua vida. E eu quero que você entenda e acredite nisso. Porque o meu peito já está explodindo de alegria. Eu não estou pregando para homens e mulheres comuns nessa noite. Eu estou pregando para a nata dos brasileiros que está em New Jersey. Estou pregando para homens e mulheres que não sairão daqui como carne e osso apenas hoje. Sairão daqui como brasas de fogo tirada do altar de Jeová. Você é um eleito de Deus para uma grande missão. Pode ser um desconhecido. Mas é um ilustre para Deus. Amém? Glorifica o Senhor por isso. Caminhando pelas histórias da Bíblia, eu ainda encontrei uma outra mulher na Bíblia. Que muita gente faz uma confusão danada quando vai falar sobre ela. Alguns pensam que o marido dela era Naim. E ela não tem nada a ver com Naim. Naim era a cidade que ela morava. É porque a Bíblia chama ela de viúva de Naim. Viúva de Naim. Não é que Naim era o marido dela. A Bíblia não fala do marido dela. Ela habitava na cidade de Naim. Ela já havia passado pelo vale da sombra da morte ao perder o seu marido. Não sei como foi a vida dela, mas eu sei que com muita dificuldade ela criou o seu filho e não contraiu mais um encontro casamento. Eu me olho para esta mulher e eu me recordo de muitas mulheres do Brasil. Não sei se aqui existe isso. Mulheres que fizeram um voto de viverem apenas para os filhos. E depois que perderam o esposo, o marido, não deram mais atenção à sua própria vida, ao seu coração. Não pensaram em contrair um novo casamento para poderem ter do seu lado, na cama, um corpo quente para lhe aquecer. Teram um amigo para conversar. Mulheres que fizeram um ato de renúncia. A minha mãe fez isso. Um ato de renúncia e poder viver apenas para o filho. Assim era esta mulher da Bíblia Sagrada. Não sei por que o escritor também não disse o nome dela, mas a Bíblia fala que ela viveu uma vida de viúva. E não bastasse isso, ela conseguiu segurar o seu filho na presença de Deus. Conseguiu segurar o seu filho nos ensinamentos do judaísmo. Conseguiu dar ao seu filho dignidade para crescer. Conseguiu dar ao seu filho dignidade para crescer e ser talvez o moço que possivelmente iria pertencer à infantaria de Israel para ser um grande soldado. Se fosse um menino, a Bíblia chamaria de menino, mas a Bíblia diz moço. O moço era alguém que tinha 20, 21, 22 anos de idade naquela época. Imagine você que além de viúva, ela cuidou do seu filho, deu a ele aquilo que pôde, aquilo que não pôde. Para uma mulher em Israel conseguir trabalho não era fácil. Quando a mulher ficava viúva, havia como que uma lenda que dizia que quando Deus levava o marido da mulher, é porque havia alguma coisa errada de pecado na família. Então ela não podia contar com a ajuda dos amigos. Eu não sei se essa mulher é pacinha. E quando vem, não volta sozinho. Vem na casa da mulher e mata o filho dela. A mulher agora está desesperada, está cabrunhada, entristecida. Fazem o enterro, um cortejo fúnebre, pegam um caixão, pegam um esquife. Colocam o menino ali dentro, ela era viúva. As condições do enterro já eram precárias demais. Ela está seguindo junto com meia dúzia de amigos. E um sacerdote truculento com um livro na mão que ia uma distância de 10 metros do caixão. Eu descobri isso há pouco tempo. O sacerdote não acompanhava o caixão de perto. Porque o sacerdote tinha medo de tocar no caixão e pegar pecados do morto. O sacerdote não podia tocar em coisa morta, dado a palavra aos levitas, lá nos primeiros livros da Bíblia, acerca de que coisa morta era imunda. O sacerdote queria que o enterro fosse mais rápido. O sacerdote queria que enterrasse aquele defunto logo, para ele voltar para a sua sinagoga, para ele voltar a cantar, para ele voltar a escrever e coisas mais. Mas a mãe está do lado do caixão. Está seguindo o cortejo fúnebre. Em todas as histórias do mundo e em todos os países do mundo, em todas as culturas, um cortejo fúnebre não pode ser bloqueado. Semáforo não pode parar o cortejo fúnebre. Carros de polícia não podem parar o cortejo fúnebre. É o último voto que a pessoa dá àquele que está morto. É o último voto de agradecimento, de respeito. Então o cortejo fúnebre está cortando a cidade, está indo. Carros de burro estão parando à esquerda, à direita. Transeuntes que estão vendendo têm que parar de gritar o seu produto em respeito àquele caixão que vai passando. Mas quando chega num certo momento dali, esse cortejo fúnebre que vem em silêncio, sendo rompido apenas por um gemido de uma mãe, ouve do outro lado da rua, possivelmente numa esquina, uma gritaria sem tamanho e param para ouvir. No meio da gritaria vão gritando assim, Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é este que vem trazendo a vida. E de repente, o cortejo da morte, a caravana da morte para de frente da caravana da vida. A caravana da vida deveria abrir um espaço para a caravana da morte passar, mas aquele que estava na frente da caravana da vida não deixou. Ele parou o cortejo fúnebre. Na história do homem, nunca isso aconteceu, mas ele podia fazer. Ele era o dono da vida, era o dono da morte. Ele podia fazer tudo, qualquer coisa. Quando quisesse, ninguém poderia rompê-lo. Agora o que eu acho lindo é que ele para o cortejo da morte. Ele não olha para o moço que está no caixão. Ele não olha para a cara feia do sacerdote que está com a barba comprida, a mitra na cabeça, com o pergaminho debaixo do braço. Ele não olha para aquilo que as pessoas vão dizer. Ele olha para os olhos da mulher anônima. Ele olha para os olhos da mulher ilustre, desconhecida, mas ilustre. E quando ele olha para ela, minha vida diz que ele vê ela chorando. As lágrimas dela falaram muito mais alto do que as palavras. Eu aprendo com essa mulher que quando queremos conquistar Deus, às vezes precisamos deixar de falar. Às vezes precisamos deixar de dialogar. Às vezes precisamos parar de argumentar. E devemos deixar o Espírito falar. E o Espírito fala com gemidos. O Espírito fala com lágrimas. O Senhor me diz que pessoas aqui dentro estão há muito tempo sem chorar. Há muito tempo sem serem tocadas por uma palavra como essa. É por isso que não recebem o seu milagre. Ei, Deus não precisa ouvir as suas pregações. Às vezes eu dobro o joelho perto de crentes que pregam para Deus. Dizem, Deus, o Senhor é obrigado a me dar porque está escrito ali, ali, ali. O Senhor prometeu isso. Ei, Deus não precisa ouvir esse tipo de lamúria. Deus às vezes precisa ouvir o coração quebrantado. Aprenda com essa mulher. Aprenda com ela. Ao invés de ela ir procurar ajuda no prefeito. Ao invés de procurar ajuda com os amigos. Ela vai no meio da multidão levando o caixão para o cemitério. E quando vê alguém com possibilidades. Ela só olha para ele. Não diz uma palavra. Ela chora. E a minha Bíblia diz que o meu Jesus chorou com ela. Isso me toca. Não sei se te toca. Imagina aquele Deus que pregaram para você quando você veio para a igreja. Um Deus que quer ver você santo demais. Se você não fizer tudo que ele manda, ele vai te bater com chicote. Vai abrir a porta para te matar. Um Deus que se você pisar no tomate com ele, ele quer logo jogar uma praga em cima de você. Olha que contraste com este Deus aqui da Bíblia. E quando vê alguém chorando, chora com ele. Eu quero acreditar que nessa noite Jesus vai chorar com você. Ele vai chorar porque ele vê onde os homens não podem ver. Eu me emociono quando falo sobre isso. Porque eu queria ser um vidente de Deus. Para poder diagnosticar porque é que você não glorifica. Porque é que você não grita, como muitas pessoas gritaram aqui hoje. Mas eu não preciso nem ser vidente para entender que tem gente aqui que não pode adorar como nós adoramos. Porque está passando pelo vale. Porque está com o seu sonho dentro do caixão. Já está pronto para enterrar. Perdeu a esperança. Perdeu a alegria. Perdeu tudo. E aí nessa noite, olha que coisa linda. Ninguém podia parar o seu cortejo fúnebre. Mas o príncipe da vida resolveu interferir. Eu sinto a mão do meu Jesus sendo colocado em cima do caixão dos seus sonhos. Se sacerdote não pode tocar lá porque ficou com medo de ficar impuro, o Deus, o sacerdote, vai botar a mão naquele defunto e vai ressuscitar. Aleluia. Vai, começa a glorificar. Começa a exaltar porque o caixão vai ter que parar ali. Vai ter que devolver o caixão para a funerária. Vai ter que devolver as flores para a floricultura. Porque você vai voltar para casa com o seu sonho ressuscitado. Eu profetizo que o seu casamento será ressuscitado. Aprendamos como a desconhecida e lúcida da Bíblia Sagrada. No mesmo ritmo dela eu olho para uma outra desconhecida da Bíblia. Por essa eu entendo porque que negaram o nome dela para a gente. Porque era muito vergonhoso. Era uma mulher que ninguém se preocupou como foi o nascimento dela. Ninguém se preocupou quem era o pai e a mãe dela. A população de Israel quando via uma mulher adúltera. Trabalhava na casa de luz vermelha. E quando ficava fazendo ponto em algum lugar. Eles só ignoravam. Nunca foram perguntar para ela. Por que que ela era adúltera. Nunca foram perguntar para ela porque ela era uma prostituta. O ser humano tem esse senso dentro de si. É só acusar os outros. Só apontar o dedo e dizer mulher de vida fácil, desgraçada e miserável. Ninguém tem coragem de estender a mão, sentar para ouvir uma história. Se pudessem antes ouvir a história dela, se compadeceriam, tentariam arrumar uma casa para ela. Mas possivelmente, por ser uma prostituta, ela era uma filha bastarda. Sabe quem é um filho bastardo? É um filho que nasceu sem o consentimento do pai. Por ser mulher, deve ter nascido dentro de uma casa que o pai era muito machista e quando nasceu a menina, ele pegou e mandou ela embora. Foi para uma casa de orfanato ou coisa assim. Não tendo família, não tendo lastro, ela não tinha como sobreviver. E como a prostituição era a profissão mais antiga do mundo, ela foi ser prostituta. E o pior, tinha gente já sondando a vida dela. Possivelmente, algum figurão importante estava para ser erradicado no poder político. E como ela era uma prostituta famosa, foi dormir com ela e pegaram no ato. Quando pegaram ela no ato, como era um figurão importante, ele deve ter dado dinheiro para eles e o cidadão sumiu ileso. Mas a mulher foi pega no ato e disseram, você vai morrer. Eu quero que você imagine agora uma mulher adúltera, há dois mil anos atrás, uma prostituta, sendo arrastada pelas ruas da cidade por uma turba maluca, fanática e mais santa do que o próprio Deus. Eles arrastavam as mulheres pelo cabelo. O couro cabeludo dela devia estar inchado e já ensanguentado. As ruas não eram asfaltadas, como a de hoje, eram cheias de parananepípedos, pedras. Enquanto arrastavam elas, sua carne ia se rasgando no meio do cabelo. Crianças cuspiam nela, mulheres diziam palavrões contra ela. Jogavam pedaços de pau em cima dela. Ela desejava morrer, era melhor morrer do que ser humilhada daquele jeito. Possivelmente ela ali teve uma crise existencial no meio da caminhada, perguntando por que eu nasci. Para que eu vim ao mundo? Rejeitada pelo pai, bastardo de pai e mãe. Ninguém nunca quis casar com mim, tive que vender o meu corpo e agora isso. Para que eu nasci? Ela não entendia nada. A multidão também não. Mas dê uma olhadinha lá para cima. Tem alguém debruçado na janela da eternidade. Chorando por ela. E por dentro dizendo assim, você não entende, mas você faz parte de um projeto. Você é o meu projeto. Eu quero que você entenda que tudo que acontece na minha vida e na sua, ou acontece porque Deus mandou. Ou porque Ele permitiu. O diabo não pode estocar. O diabo não pode chegar e falar, eu vou fazer festa na vida dele, na vida dela. Não, senhores e senhores. Se ele quiser fazer isso, ele tem que pedir permissão a Deus. E se Deus permitir, é porque Ele sabe que no futuro você vai vencer. Deus não vai entregar um filho seu na mão de satanás para ser destruído de forma alguma. Aí não é mesmo. Tudo vale da nossa vida. A gente está debaixo da mão dele. Tem coisa que a gente não entende agora. Mas você vai entender amanhã. Calma. Não desespera. Não sai correndo. Não abandona. Mesmo as humilhações da vida. Mesmo as humilhações da vida. As piores têm um porquê. Fazem parte de uma série de lições que Deus tem para a minha vida e para a sua. Viver com Cristo. É entrar numa faculdade. Faculdade do sofrimento. Você não sai com diploma para pendurar na parede. Mas você termina igual o Paulo dizendo. Eu trago no meu corpo. As marcas de Cristo. Quarta-feira foi um dia tão lindo para mim, pastor. Quarta-feira agora. Eu prego há oito anos. E quando comecei a pregar muito novinho, lá no campo onde eu congregava, onde eu congrego até hoje, ninguém aceitou a minha chamada. Não aceitaram porque eu era muito novo. E eu sempre fui. Gostava de pregar e tal. E Jesus foi abençoando. Foi abrindo portas. O obreiro mais novo da minha igreja, depois de mim, tinha o dobro da minha idade. E daquela época que a Assembleia de Deus dizia assim, obreiro só se for velho e casado. Eles achavam que Deus não podia usar um jovem. E eu lutei. Passei pelo vale. Eu me lembro que um dia nessa igreja que eu preguei quarta-feira, me levaram para uma reunião de obreiros e quase me mataram. Mas literalmente, se levantaram, me chamaram de enganador, me chamaram de menino que queria meter os pés pelas mãos, que não queria passar tudo que a igreja mandou, que queria pular a janela ao invés de entrar pela porta. Isso é linguagem de obreiro. Os obreiros aqui sabem o que é isso. Eu fui humilhado. Sabe o que é ser humilhado? Sabe que alguém chega na sua cara e fala assim, você não tem chamado. Você pega a fita dos outros, decora e vai abrir a boca e fala, você é um vagabundo que não quer trabalhar. É isso que você quer viver da fé. Viver da fé é uma obra. Você largou o trabalho porque viu na igreja uma possibilidade de conseguir dinheiro da igreja. Foi isso que eu ouvi coisas muito mais. Oito anos se passaram. Quarta-feira agora, eu fui convidado para ir na mesma igreja. Uma igreja para quatro mil pessoas sentadas. E quando eu cheguei na igreja, tinha oito mil pessoas. Pela primeira vez na história, colocaram dois telões para o lado de fora. E o meu pastor, que havia visto eu ser humilhado daquela forma, os obreiros que haviam me humilhado há oito anos atrás, estavam todos sentados no público para me ouvir pregar. Sabe o que é isso? Eu peguei o microfone quando eu vi a igreja daquele jeito. Quando eu vi os jovens que estavam ali, eu vi os obreiros, todo mundo esperando o momento de ouvir a palavra. Eu chorei, eu disse, Deus. Senhor, eu lembro que há oito anos atrás, eu queria desviar daqui. E o senhor disse, não vale a pena esperar? Há um tempo para tudo na terra. A sua humilhação hoje, a sua luta hoje, calma. As pessoas que estão pisando em cima de você, que não querem ver você crescer, que ficam fazendo conchavo com outros, arrumando conversa, arrumando, arrumando. Fique tranquilo. Vai chegar o dia, o dia que Deus for te exaltar, essa pessoa vai estar lá para te ouvir. Ela vai ter que dar mão a palmatória. Amado, escute, deixa eu dizer uma coisa. Nunca humilhe ninguém. Você pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser o que for. Não humilhe as pessoas. Jesus não te deu o direito de humilhar as pessoas. Não te deu. Você pode aconselhar, você pode falar para a pessoa, não é seu tempo, mas não humilhe, não deboche. Porque o que você planta, você colhe. E vou dizer, depois você vai ter que engolir um sapo desse tamanho. Porque hoje você olha a pessoa daqui de cima para baixo, pisando nela. Daqui a alguns anos, você vai ter que comprar um binóculo para pôr nos olhos, porque a pessoa vai estar voando lá. E você vai ter que assistir ela. Caramba, achando, eu estou sentindo a mão de Deus aqui. Eu estou sentindo o gozo do Espírito Santo aqui. O Senhor está me dizendo que Ele está trazendo cura para a sua alma. Não era isso que você queria ouvir, mulher. Você está no projeto de Deus. Vai estar adulta. Sendo arrastada pelas ruas da cidade. O destino final dela era o templo. Porque lá o sumo sacerdote, doutor da lei, ia mandar matar. Só que alguém tem uma ideia brilhante. Tem gente que não fica feliz só de te ver humilhado. Tem gente que quer ver você desgraçado. Sabe o quê? Tem gente que não quer ver você só... Só ver você com um corte no corpo. Eles querem pegar sal e jogar em cima. Não quer ver você só com um corte no corpo, jogar sal em cima na sombra. Quer te arrastar para o sol. Tem gente que se alimenta da desgraça dos outros. Ô filho do cão com a pomba gira. Eu sei que aqui não tem. Porque se tiver Jesus vai queimar o indivíduo. Vai queimar. Mas lá tinha. A nossa ilustre desconhecida. Alguém teve uma ideia brilhante. Ei, tive uma ideia brilhante. O que é? Se a gente levar ela lá para o sacerdote, ele vai matar. E aí? Não, mas aí vai acabar o sofrimento dela. Eu quero ver ela é sofrer. E que ideia que você tem? Vamos levar ela para a praia. Porque na praia a gente pode brincar de afogamento. Pense num sujeito com espírito de Hitler. Estava lá no meio da... Estava lá o infeliz. Estava lá. Já devia... Deve ser descendente desse. Que fez a Santa Inquisição. Só pode. O cidadão levou a mulher para ser afogada na praia. Além de cuspir, rasgar o corpo dela, puxar ela pelo cabelo. Matar ela moralmente. Porque a pior dor é a dor moral. Porque a dor no corpo passa. A moral não. A moral toda vez que você olhar no espelho, você vai ver ela. Ela já estava morta. Não precisava fazer mais nada com ela. Só para dizer, olha, foi pega no ato de adultério. Acabou. Já morreu a mulher. Um ato vergonhoso. Imoral. Estão brincando de afogar ela na beira da praia. E andam mais alguns que não se afogam ela. De repente alguém no meio da multidão diz. Ei, gente. Ei. O que foi? Estou vendo um homem ajoelhado ali na frente, na beira da praia. Olha para ele. Ele é diferente. Cabelo comprido. Barba. Ele está escrevendo na areia. Alguém vai lá ver o que ele está escrevendo. Chega alguém lá e ele está escrevendo assim. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. A pessoa continua lendo e ele está lendo assim. Eu não vim para destruir o mundo. Eu vim para salvar o mundo. A notícia é aquele homem que perdoa pecados. Ressuscita morto, faz de tudo. A notícia esparrama entre a turba. E a mulher escuta a história. Eu imagino agora como é que a notícia chegou no ouvido dela. E ensinaram a essa mulher que o Deus que ela pensava servir. Quando pegava um pecador, ele queria decolar ele. Queria arrancar a cabeça, decepar. Quando ela fica sabendo que aquele homem perdoa pecado, ressuscita morto. Ela diz assim. Se não é Deus, é no mínimo um semideus. Se é um semideus, ele tem poder. Pronto, eu estou enroscado. Ele vai mandar um anjo. Vim do céu e arrancar a minha cabeça. Ele vai levar a minha alma para o limbo. Vai atormentar-me. E quando chega perto do homem, ao invés de ele fazer qualquer coisa disso, alguém pergunta. O que é que o senhor quer que faz com ela? Que a lei manda matar. Ele levanta os olhos, olha no olho daquela turma louca. Tira os olhos deles e olha nos olhos da mulher. Eu queria ver. Eu queria ter uma máquina fotográfica naquela época. Para registrar o olhar dele. No olhar dela. O olhar de Jesus desnuda o ser humano. Olhar raio-x. Ele foi além do corpo dela. Jesus olhou através dos olhos dele. Ele viu os traumas da infância dela. Ele viu o abandono da família dela. Ele viu que aquela era uma alma aprisionada pelo diabo por causa das circunstâncias da vida. E naquele momento floresceu dentro dele a missão dele. Eu vim para libertar os cativos. Para dar vista aos cegos. Para recuperar os perdidos. E ele olha para a multidão e diz assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra nela. Pedras vão caindo no chão. Todo mundo vai embora. Silêncio é rompido por um gemido. Ela está jogada no chão. O corpo está retalhado. Eu imagino o meu Cristo fazendo isso. Talvez o seu não, mas o meu fez. Levanta, vai até onde ela está. Pega ela pelo queixo. Levanta o rosto dela. Limpa os lágrimas dela. Devia estar misturado com a pintura dos olhos. Para ser prostituta. Limpa. Arruma o cabelo dela. Diz assim para ela. Filha, cadê os seus acusadores? A primeira palavra dele já machucou ela por dentro. Machucou de uma maneira benéfica. Ele chamou ela de filha. Filha. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, tu falas ao meu coração que existem aqui no meio dessa igreja. E gente vendo pela internet agora. Alguns que estão vendo pela internet, ó Pai, hoje, dia de sábado, não foram no culto. Não é porque não querem, é porque estão sendo acusados pelo diabo por causa dos pecados que tem. Tem gente aqui no meio, ó Deus, que se esconde através do grito. Até pula com a gente, mas é só uma atuação, é um teatro. Porque a vida está carregada de pecados. E toda vez que a pessoa quer afirmar, o diabo acusa. Nesta noite eu vejo o Senhor levantando o queixo desses homens e dessas mulheres. E o Senhor chamando eles de filhos. Ah, Cristo da Bíblia, eu invoco a sua palavra agora e digo, nenhuma condenação há para os que estão debaixo do seu sangue. Eu ordeno aos demônios que acusam, aos demônios que colocaram na mente desse rapaz, dessa moça, dessa irmã, desse homem, que eles não podem receber o milagre. Porque deslizaram, porque cometeram algum tipo de pecado na carne. E eu digo a esses demônios, tirem as suas garras deste lugar. Porque o poder do sangue de Jesus transformou a gente em filho. E filho é filho, ponto final. Filho é filho, ponto final. Pai não vai matar o filho. Aleluia. Oh Deus. Agora fala para essa mulher e para esse moço e para essa jovem e para essa criança e para esse obreiro. Fala o que o Senhor falou para ela, Jesus. Fala no ouvido, Deus. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O sangue de Jesus é maior do que toda acusação do inferno. Receba. Receba a proteção na sua mente agora, em nome de... Contra os dardos de Satanás, receba. Saia de dentro desse calabouço. Ora igual o salmista, tira a minha alma da prisão. Não sai de dentro desse buraco. Porque você não nasceu para ser humilhado. Não nasceu para ser capacho. O Senhor te vai colocar hoje por cabeça. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Levante a sua cabeça e dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Levante a mão direita para o céu comigo. Faz um carinho nas costas do seu irmão. Faz um carinho nas costas dele. Diga para ele. Tu és filho. Não, não. Grita. Diga. Tu és filho. E filho tem direitos. Só quem é filho e sabe que tem direitos aqui. Glorifique a Jesus. Inunde essa casa de poder, de adoração. Ilustres. Desconhecidos. Que trazem para nós histórias lindas. Tem uma mulher na Bíblia que eu sou apaixonado por ela. Eu não sei qual era a idade dela. Eu olho para essa mulher e vejo as dificuldades com as quais ela chegou diante do seu milagre. A Bíblia só fala qual era a raça dela. A Bíblia diz que ela era uma mulher sirofenícia. Ela era grega. Ela morava na região adjacente. Já tinha buscado em todos os lugares do seu mundo. Alguém tivesse dom de exorcizar demônios. A Bíblia diz assim, num tom bem carinhoso. A filhinha dela. Não era uma moça. Era uma criança. A filhinha dela era atormentada, endemoniada. E quando a mulher descobre que há um herói em Israel. Ela pega sua filha e gasta tudo que tem para ir até lá. Eu não sei se ela usava algemas na filha. Se ela colocava capuz. Se colocava mordaça na menina. Porque a menina era endemoniada. Eu sei que ela chega num lugar e Jesus está lá. Ela era sirofenícia. Ela tinha a barreira da língua. Do idioma. Ela era grega. Eu não sei como é que ela fez. Se ela ficou ouvindo durante alguns dias. Se ela aprendeu algumas palavrinhas. Eu sei que chegou uma hora que ela parou o discurso de Jesus. E disse com um sotaque. Quando ela começou a falar. Jesus percebeu que ela não era de Israel. Eu não sei como. Imagina um americano chegando no Brasil. Tentando conversar em português. Dizendo Senhor Jesus. A minha filha está precisando a da bênção. Eu conversando assim. Todo mundo perto sabia que ela não era dali. E Jesus olhou para ela e disse assim. Minha senhora. Não é lícito ao pai pegar o pão da boca do filho. E dar para os cachorrinhos. Você já imaginou a repercussão no meio da multidão? Os crentes daquele lugar dizendo. Está vendo? Olha o que que dá a tormentar o mestre aí. Ouviu muito. Amado. Essa palavra dói até na gente. Você consegue ouvir o Senhor Jesus falando isso? Não é lícito pegar o pão da boca dos filhos. E dar para os cachorros. Eu não sei como é que essa mensagem chegou no coração da mulher. Mas eu sei que ela deve ter levantado os olhos chorando. E ela disse uma coisa. Não como está escrito na Bíblia. Eu acho que ela disse uma outra coisa. E a Bíblia, a escritora que deixou mais bonito. Ela deve ter olhado para Jesus chorando e disse assim. E ela segurando a menininha do lado. E demoniado e disse assim. Jesus. Mas até as cadelinhas. Não tem direito a comer daquilo que cai da mesa das pessoas. Meu Deus. Estoca. Ela está dizendo. Jesus. Nem que seja resto. Nem que seja aquilo que. O Senhor pode dar tudo para eles. Nem que seja só a farinha. A casquinha que caiu no chão. Já é bom para a gente. Jesus foi impactado com aquilo. Isso mexeu o coração dele. E Jesus disse assim para ele. Isso lhe será colocado por justiça para sempre. Porque eu não encontrei fé assim em Israel. Daquele momento em diante diz a Bíblia. A menina ficou curada. E a história da sirofenícia traz vergonha para a gente. Esses crentes arrogantes. Prepotentes. Que entram dentro de um culto como esse. Não descem do salto. Ficam estribados em cima do seu pedestal. Olha as pessoas de cima para baixo. Só porque tem conhecimento. Só porque está na igreja desde a época de Noé. Não viu o dilúvio. Mas pisou no barro que sobrou na terra. Só porque o pai foi amigo do Gunnar Vingre. Que fundou a Assembleia de Deus lá no Brasil. Só porque fez faculdade no Instituto de Pindamonhangaba. Só porque é poliglota. Só porque tem algumas casinhas aqui na mesa. Acha que é super homem. Mulher maravilha. Entra aqui dentro. Não escuta qualquer um pregar não. O indivíduo é tão petulante. Que tem a pachorra de chegar no amigo e dizer assim. Vamos ver o que vai dar esse culto hoje. Filho do cão. Eu não te repreendo. Aqui não tem espaço para essas pessoas. Deus está procurando mulheres e homens que aprendam com a sirofenícia. Onde está a humildade? O que isso é humildade? Humildade não é uma coisa que você aprende a ter. É uma coisa que está dentro de você. Não é você enganar as pessoas através de um ato de hipocrisia, não. É você buscar de dentro de si. Ser parecido com Cristo. Porque tem gente que diz que é seguidor de Cristo, mas que quando alguém olha para ele não sabe que é. Porque não é parecido com Jesus. Não é. Você já parou para ver os seus atos? A sua truculência? A maneira como você trata as pessoas? A maneira como você trata os seus filhos? A maneira como você trata a sua esposa? Você acha que Jesus faria isso? Deixa eu pegar aqui agora e falar uma coisa para as pessoas. Lá na minha terra, no estado de São Paulo, tinha um homem, um pregador, um pastor. Ele era muito usado. Ele abria a boca, o céu descia. Caía. Gente demoniada. Era poderosamente usado. E um dia, no culto, a mulher dele entrou, chegou atrasada depois dele. Ele já estava pregando. Irmãos, a mulher entrou dentro de casa. Ela e dois filhinhos, dentro da igreja, carregando o colchão. O colchão da cama. Da cama de casal. Ela pegou do lado dos dois crianças do outro. Parou o culto. Aquela coisa boa. Falei, o que é isso? E a mulher chorando. Para que é isso? Ela enlouqueceu. Eu disse, não, não. Eu quero trazer o meu colchão da minha cama para cá. Para a igreja. Porque esse homem que está no culto pregando não é o mesmo que eu tenho dentro de casa, não. Porque o que eu tenho dentro de casa é truculento, é grosso, é ignorante. Briguento. E quando ele está aqui na igreja, se transforma. É um anjo. Então eu quero trazer o meu colchão para morar dentro da igreja. Porque quem sabe ele melhora com a gente. O que tem de irmã que tem vontade de fazer a mesma coisa agora. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que os seus amigos pensam de você. Você também sabe o que o pastor da igreja pensa de você. O que o seu patrão pensa de você. Mas alguma vez você perguntou para a sua família. O que é que eles pensam de você. Se você morresse agora. Qual legado você deixaria para os seus filhos? Para a sua esposa? Para o seu marido? Como é que eles te enxergariam? O que é que eles escreveriam na lápide do seu túmulo? Fale para mim. Você pode ter o mundo inteiro aos seus pés. Mas se você não tiver um lar. Entendeu? Você pode ter o mundo inteiro aos seus pés. Mas se você não tiver um lar para voltar de noite. Uma esposa para respeitar. E filhos que te amem. Você não tem nada na vida. Nada. Feche seus olhos. Deus está tratando aqui. Feche seus olhos. Deus está tratando no íntimo. Ah, pastor. Porque o senhor não conhece o meu casamento? O casamento não é perfeito. Quem disse para você que o casamento é perfeito? Como psicólogo, eu até disse uma vez, dando ensino para casar. Esse casamento tinha que chamar outro nome. Tinha que chamar aguentação. Que é uma série sucessiva de aguentações. Mas é bênção. Um tem que aprender a colocar o pé atrás e dizer assim. Não, está certo. Dois bicudos não se beijam. E outra. Agora vocês têm filhos. Vocês não têm mais apenas uma vida para vocês. Não podem ser egoístas. E o que vocês fizerem, vão refletir sobre a vida desses pequenos que estão vindo aí. Satanás está destruindo as famílias da terra. E agora ele resolveu destruir as famílias da igreja. Por falta de diálogo. Por falta de compreensão. O Senhor quer dar um avivamento para você. Mas o avivamento tem que começar na sua casa. O avivamento tem que começar dentro do seu quarto. Está entendendo isso? A bênção da sua família está nas suas mãos. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus valores. Aleluia. Que isso sirva para os obreiros dessa casa. Para aqueles que foram consagrados hoje aqui. Não viva de aparência. Não adianta vir aqui. Enquanto está em casa, não conversa. Fizeram um tratado dentro de casa. Quando a gente for para a igreja, a gente pega na mão do outro. Perto das pessoas, sorrisinhos, paixão, amor. Aí pergunto por que não acontece nada no culto. É por causa disso. Mentiras. Hipocrisias. O Senhor quer dar um renovo hoje no seu casamento. Está entendendo isso? Ei, escute. Casamento é para sempre. Nós não somos como o mundo que pode trocar de pessoas apenas porque estamos com incompatibilidade de gênio. Não, a igreja não é assim. Eu sei que o Senhor agora... Agora levante a cabeça e olhe para cá. Pastor, eu vou falar e depois eu continuo pregando. Estou sentindo a mão de Deus sobre isso aqui. Escute aqui. Quando você veio para cá, você era feio. Parecia uma saracura. É verdade. Não tinha dinheiro para fazer implante na cabeça. Era careca. Dava dó. Não tinha dinheiro para nada. Veio para cá, fugido. Minha esposa apoiou. Aí veio para cá. Está abençoado agora. Engordou uns quininhos. Está mais corado. Comprou um carrinho. E agora, que não é mais aquela coisa feia que veio do Brasil. Quem olhar para ele não sabia se estava de frente ou de costa. Agora tem um monte de garotinha interessante. Já pensou seriamente em trocar a senhora de 40 por duas de 20? Deixa eu dizer uma coisa. Tomo vergonha na sua cara. Ah, pastor. Mas a minha mulher, sua mulher nunca será igual a mulher do mundo. Está entendendo isso? Isso em todas as áreas da vida. Começar no quarto. Fique tranquilo. Eu vou falar de maneira leve. É começar no quarto. Nunca queira que a sua esposa seja igual aquela atriz do filme que você assistiu. Nunca. Porque a sua esposa é santa. É sua. O Senhor os abençoa. Está entendendo isso? Peça para Deus hoje trazer o renovo para o seu casamento. Você vai ver que o restante vai acontecer. Porque quem está bem em casa, está bem em todo lugar do mundo. O quarto do casal é o termômetro da vida dele. Você vê o irmão aí meio jururu, cabeça, irmão, tudo na vida se releva. Problema financeiro, você passa por cima. Saúde, você passa por cima. Mas o tal que você está brigado com alguém que você ama, isso você não tem como mentir. Está estampado no rosto. Isso fecha o céu em si. É maldição. Por isso, nessa noite, eu ordeno que esses demônios vão ter que arrumar outra cidade para operar. Virar uma unção de amor nessa igreja. Virar uma unção de paixão sobre esses casais, pastor Tênis. O Senhor vai começar a receber ligação essa semana. Eu profetizo que o Senhor vai colocar colírio nos seus olhos, meu irmão. Quando você olhar para a sua esposa, que você não sentia mais nada por ela, depois de hoje, você vai ficar apaixonado, vai cair de quatro por ela, apaixonado. O Senhor vai começar a te mostrar coisas que Ele nunca tinha te mostrado. E vice-versa, irmã. Até a carequinha de semana, até aquela barriguinha saliente, vai te deixar animada para viver. Eu profetizo que a família está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Quem concorda, jogue a mão para cima e glorifica. Meu Deus. Ufa. Olhe para cá. E olhe para a Bíblia Sagrada. Eu vejo pessoas anônimas. Tem uma mulher na Bíblia que só um evangelho citou o nome dela. Os outros deixaram ela, deixaram o nome de lado. Porque o ato dela foi lindo. Ela pegou o corpo do meu Jesus, estava sentada em uma casa. Ela pegou um vaso de alabastro. E tinha um perfume lá dentro dele que custava 300 denários. Era o dinheiro de um ano de trabalho. E o dinheiro de hoje, pelo salário do judeu, seria 21 mil reais. Sete mil dólares. E ela, com lágrimas, pegou o vaso de alabastro, sem perguntar para ninguém. Abriu, despejou na cabeça de Jesus. Enquanto o óleo vai descendo no corpo de Jesus, o perfume vai se alastrando. E a igreja reunida, ao invés de apoiar, ao invés de aplaudirem, os obreiros, começaram a dizer, essa mulher é louca. O crente estava investindo tudo que tinha, pastor, no corpo. A ilustração linda disso aqui é isso. O crente estava investindo tudo que tinha no corpo de Jesus. E os obreiros, essa mulher é louca, tinha que pegar a metade disso aí, dá para pagar a comida para os pobres. Eu quero que você aprenda com essa mulher aqui. Quando você tiver que dar alguma coisa para Deus, dê tudo. Não dê a metade, não dê o TD, dê tudo. E não importa o que as pessoas vão falar. Invista no melhor lugar do mundo, que é a sua intimidade com Deus. Deus, nessa noite, não está procurando homens e mulheres que gritem muito. Também não está procurando homens e mulheres que queiram o seu nome estampado em alguma placa luminosa da cidade. Não está procurando homens e mulheres que queiram o brilho das luzes da ribalta sobre si. Deus está procurando nessa noite aqui. Gente que faz parte de um projeto. E o projeto é esse. Intimidade com Deus. Feche seus olhos. Fica de pé comigo. Pegue na mão do seu irmão de novo. Boca para mim, graça, Marcos Witt. Aleluia. O fechamento do sermão nesta noite é esse. O Senhor não usa apenas protagonistas de grande impressão. A carência do reino de Deus na terra é muito grande. O Senhor está disposto a levantar um ilustre anônimo hoje. Um desconhecido. Alguém que não esteja preocupado em ver o seu nome crescer na terra. Mas esteja preocupado em ver o reino dele crescer na terra. O Senhor está procurando aqui hoje moços e moças, homens e mulheres desprovidos de capacidade. Não importa que você não tenha estudo, não tenha capacidade, não tenha dinheiro. Não importa. Mas gente que queira fazer a diferença. A maneira, só Deus sabe como será. Alguém que queira receber a unção da menina da casa de Naamã. Que mesmo estando de joelho e esfregando o chão, foi bênção. Alguém que esteja disposto a ser humilhado como foi a Dúltera. Alguém que esteja disposto a voltar a sonhar. Mesmo que os seus sonhos estejam dentro de um caixão. Como a viúva de Naim. Alguém que esteja disposto a dar a Deus tudo o que tem hoje. Aqui, nesse momento. Derramar no corpo de Cristo a unção que tem sobre ele. O óleo fala da unção. E o perfume fala da intimidade. Solte a mão do seu irmão de olhos fechados. Eu quero saber quem é que quer nessa noite ter mais intimidade com ele. Pra um projeto maior. Tenho coragem de sair do seu lugar e vir em pé. Graças meu Senhor Jesus Graças 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 Senhor Graças Graças meu Senhor Jesus Vem Jônatas Feche seus olhos Mecandarai Shurimikala Baxara Magahai Isso Quebra o seu vaso de alabastro Quebra ele Acerca da mulher do vaso de alabastro A Bíblia diz assim E esta fez o que podia Faz o que você pode hoje Faz o que você pode hoje Faz o que você pode faz Entrega ele o seu corpo Entrega ele a sua alma Entrega ele as suas mãos Os seus pés Entrega ele o seu espírito Entrega ele os seus dons Os seus talentos Entrega pra ele a sua fraqueza Entrega pra ele a sua debilidade As suas dificuldades Entrega pra ele E os seus filhos O Espírito E o Espírito Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui E atregue a gente Vem Espírito Espírito Santo Tu és o agente da intimidade Espírito Santo É você quem faz o homem Ter talentos Espírito Santo No decorrer de dois mil anos Na igreja Tu tens levantado tanta gente Eu queria que hoje Você encontrasse aqui no meio dessa igreja Amigo Corações Homens e mulheres Que não tem muito pra te dar Mas o que tem estão te dando Estão quebrando o vaso de alabás Jesus Ah Andará magai Te vou dar Recebe essas lágrimas Recebe as lágrimas Essas pessoas que estão vendo pela internet Recebe Recebe as lágrimas Aqui do púlpito Recebe Senhor todo crente Batizado com o Espírito Santo Que está aqui na frente agora Renova eles Vem Vem Espírito de Deus Vem na unção Vem Mostra o seu poder agora Mostra Mostra a sua unção Mostra a sua graça Mostra Onde tiver um crente Cheio da sua presença Vai até ele não aguentar Ficar em pé Enche esse povo agora Aqueles que não são batizados Com o Espírito Santo Batiza agora Senhor Jesus Senhor eu quero uma unção especial Sobre as mulheres Todas as mulheres De mãos para cima Todas as mulheres Deus Eu quero uma unção Sobre essas mulheres agora Eu quero que elas recebam poder Ao ponto Delas nunca mais Serem as mesmas Mulheres que serão usadas Para vencerem as suas lutas Que sairão daqui hoje Para encontrarem a verdadeira vitória Eu profetizo sobre elas Uma unção de renovo Agora 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 Meu Deus Senhor Jesus Eu te agradeço Por ter Trazido este povo aqui Porque agora Nós vamos batalhar juntos No seu nome Todos os crentes Que vieram à frente Por gentileza Levante as duas mãos Para cima Os que estão de joelhos Se puderem ficar de pé Levante bem alto As suas mãos Dê um passo à frente Vem mais para frente Vem mais para frente Vem, vem Glória a Deus Levante as duas mãos Para cima Bem alto Bem alto Bem alto Eu quero que você escolha Um irmão E fique cara a cara Com ele Olhe nos olhos Do seu irmão Olhe nos olhos Da sua irmã Quando eu terminar aqui Você já comece a cantar Levante as duas mãos Para cima Aleluia Olhe nos olhos Do seu irmão Da sua irmã Diga para ele assim Em nome de Jesus Ainda que tu sejas Um desconhecido Tu és ilustre Para Deus E o Senhor Tem um projeto Na sua vida E a partir de hoje As portas do inferno Não prevalecerão Contra ti Levante as duas mãos Sobre o irmão Não toque nele Chacoalhe a mão Em cima dele Chacoalhe a mão Diga Sabe o que é isso? É um ato profético Diga Enquanto eu faço isso Sobre ti O Espírito Santo Faz isso Com as asas dele Sobre ti Abra a palma Das mãos Deus Coloca na palma Dessas mãos Agora Uma brasa De fogo Tirada do seu altar E onde eles Colocarem a mão Deles Coloque a sua Chá Coloca a mão Em cima do seu irmão Coloca a mão Em cima da sua irmã Ore por ele Ore por ela Meu Deus Ore e abrace Abraça ele Abraça ela Serra Queima Poderoso Poderoso Não anseia Por ti Meu Deus Enche Jesus Enche Enche os homens Meu Pai Enche os homens Amém 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 Bem-vindo a Filadélfia Produções CDs e DVDs Capas Tudo num lugar só Você é importante para nós Digite www.filadelfiaproduções.com.br Poderoso Poderoso Clarice Podcast D ORG Visión phoneme Son Poderoso Academia Desde The Un